Sem capacete na minha quebrada, de Ducati multistrada, as gato ficou e salda Os picos sujos não entendem nada, fala que a nave é roubada, mas a nave tá quitada Habilitada e não pega nada, se trompa a VT vai pra e joga o dock na cara Os gato, o menor joga, quando você vê o menor de corola Não chora, não chora, meia meia Salve, salve rapaziada, que aí quis ir para mais um vídeo no canal, certo? Pra você que é novo no canal, mano, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal, botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, certo rapa? Hoje eu tô aqui no GTA San Andreas, mano, trazendo mais um videozão de vida real pra vocês, daquele naipe E é o seguinte rapa, tô aqui em casa, Trunks, Diogo e eu dei um salve, ó E aí, vagabundo? Oh, mano, que cara Olha aí, qual que é a fita, Jão? Chamou pra quê? Fazer um pinhão, já Nossa, mano, tá moiada, quebrada, Jão Tá não, véi, dá nada Dá nada, minha moto tá suave aí, rapa Olha o jeito que tá bichona, gemotão furadíssimo tá aí ainda A minha surpresa eu tiro amanhã, cara Gemotão furado tá aí, gemotão Coloquei o baúzão também, rapa, dá uma atenção Agora a motinha tá pela, hein Só traseirona, né, mas tá Trunks Esse é berrão aqui, tá breque O quê? Original, original, minha moto tá tudo de boa Ah, tá com escape original, mas sem retrô, sem traseira, placa, mano Fica nem ver essa moto, né Não É o jeito que dá, breque Tem o que ir lá colocar Pode pá, vamos aí, vamos aí Só vou pegar uma mochila aqui, viado É nóis, mete marcha aí E aí, rapaziada, é marcha Ranquei os retrôs só pra dar aquela chaveada, certo? Balzão Nossa, tava querendo vender essa motinha, mas não vai dar não, hein, rapa Raspou no balzão Dá nada Cadê o Jogera passando com o bordão dele? Aí cê tomou, hein Nossa senhora Aí cê toma, hein Aí cê tomou Mano, o bichão se emociona A moto dele corre mais caminho Chama O bichão disse que vai ali na favela Vai cobrar um mano que tá devendo dinheiro pra ele Então não vai encostar ali Que é só o grau, rapa Ô, viado É ali atrás, peraí Vamos lá, vamos lá Rafa, vê essa motoria de berra, hein, mano Sério, louco Pavelona, rapa Dá atenção Que é boa pra uma fogueta, hein, rapa A porra, viado O baga é sinistro pra cá, hein Deixa a moto aqui, ó Pode pôr, vai lá É, rapa Quando a gente tiver metendo macho aqui de novo Eu volto aí com isso aí Aí, rapa Tudo certo Vamos meter macha Porque aqui o bagulho é sinistro, hein E de motão tá como? Mano, você percebeu A gente tem um lugar que saiu O que é, viado Isso é louco Meter macha Vamos passar ali na outra favelinha ali, rapaziada Dá uma arrastada a mais Vamos voltar ali pela quebrada E rezar pra não trombar VT Porque eu fiquei sabendo aí que os Rokan Força Tática Que os cara tá andando como aqui na quebrada Tão andando daqui de naipão, né, rapo Então Tem que tomar cuidado, né Eu ia pegar até a pista Que não é, Zé? É ruim Cê é louco, XR O bagulho é forte, hein Comparado à Titã Zona Mas Titã Zona não tem preço, né, rapaziada O ronsquinho dela Com o cão de motão furado E a bichão nem mais Parece que é mais leve Pra mandar uns graus, hein O que era vindo lá atrás Tá na avona ali Vamos mandar um girão ali na quebrada Dá aquela chavaiada, né E aí, rapaziada A câmera tinha parado de gravar, certo? Custeia ali Mas não pega nada Pra aquele lado Rávio, tem que arrancar esse baúzão logo, hein, rapaziada Esse baú é só por um tempinho, hein Porque Todo grau é um raspão no baú, mano Ó Todo grauzinho é um raspão no baúzão, rapaz Aí não tem como, né O bolso acaba pesando E o baú como? Acaba estragando Porque se zoar, né Tem que comprar outro, né Vamos ver o que era mandou grauzão Ó Raspão, mano Esse cara é ruim, mano Esse cara é ruim, rapaziada Esse cara não tem estresse É só raspão em cima de raspão Raspãozinho de quebras Ó o bichão O bichão é do Drift, hein Só que ele gira usando a quebrada Poxa, será que aquele mano tá aqui, Diogueira? Ó a motinha dele Ele mora por aqui, né Deve morar por aqui, parça Ó a motinha dele ali de quebras Deve estar nas entregas do chão CBR, mano CBR, um BR Derra bem por aqui, hein, rapaziada Ó o bichão Ai, louco Cirquinha aí Vai acabar derrubando, hein Olha que louco, mano Vai devagar, filho CBR não é pra terra não, hein E aqui é uma terrinha Nossa, vai, louco Esse cara vai acabar se matando, rapaziada Tem que andar tranquilo lá, hein Igual eu tô andando Não conheço O que é Dracomo A pampa Então Rapaziada, tô pensando em cocorro de nauzão de novo, hein Sei não, hein Acho que eu vou cocorro de nauzão E o motão já tá arrastando bem Acabou de ficar com dois ok, meu mano Aonde? Tá ali embaixo na pista Dois ok, ah, tá suave É que eles não sobem, não, filho Cê é louco Aqui os caras não sobem, rapaziada Subir já sabe, né Os caras tão uma bala Aquele grauzinho na comunidade Cara, é pra onde que desce, né Essa porra aqui Acho que é pra ver, ó Tem uma escadinha aqui, ó Tem que descer as escadas, hein Toma cuidado aí, viado Se é berrão, é baixo Olha que louco, mano Nossa, aqui é fechado, par Vou cortar essa casinha Nossa Podia andar milhão aqui, não, hein Sem andar milhão, rapaz Tem vários vagos na rua, ó Aí é o sem chama Nossa, meu senhor Tá tocando, tio Pera aí, rapaziada E aí, rapaziada Agora é marcha Pra goma Zavar o bodão Vixe, maria Que porra é essa Para, 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 para Pera aí, pera aí, pera aí Calma aí, senhor Calma aí, calma aí Vamos, tio Vai, 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 vai Você pode parar isso também, tio Vai, 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 vai Calma aí, posso virar pra frente? Pode virar Pode, pode Cadê o documento da moto? Aqui, senhor Documento aí, ó É aí, documento da moto e habilitação aí, mano Tá, senhor Habilitação Tô tirando Fiz 18 aí, semana passada Aí, tô tirando habilitação Aqui, documento da moto Tô tirando Quero atrasar meu lado mesmo? Ô, look, senhor Atrasar nada Tô aqui trampando aqui Você aí vagabundando aí Com essas motos velhas Nossa, senhor Sou trabalhador Entendeu? E essas motos de penata? Basicamente não tem nem prazer Não, senhor A minha tá suave agora A vermelha aí O que aconteceu ali, meu? De quem que é aquela vermelha? É dele aí Eu tô nem emplaquei ela ainda Tá aqui o papel, ó Tenho 30 dias pra emplacar ela Rapaz Que situação Vocês dois estão publicando Nossa, senhor E aí, pra que agredir? Pra quê? É meio tu lupa Nós, você acha que nós não tá vendo Que a moto tá toda de penata A moto é do meu pai, caralho A moto é do meu pai É, seu pai Aqui, ó Tá aqui Até no nome dele, a moto O pai trabalha com a advocacia Eu ia ver esses lucros na cara E aí, vamos ver se não vai ser Se tiver de honra Se tiver de honra E aí, parou, parou, parou Vixe, mano Parou, parou, parou Parou, parou Parou, parou Falei nada pro cara aí, já que é Sabe que tá errado E aí, João É batendo o cara aí Você vai se fuder, João E essa câmera aí Tá gravando o que, rapaz? Tá, não, a câmera não grava, não Tá, sem cartão de memória Você ia andar com a câmera No capacete aí Ah, porque ficar atirando E colocando é foda, né, senhor Essa câmera aí, entendeu? Grava só por... Quando eu gravo Eu gravo só por segurança mesmo Aí, quem ganhou o Kaique aí, mano? Eu Pra nenhum policial bater assim, sabe De uma hora pra... Verifiquei a sua moto lá Pelo que eu tô vendo tá de boa, vai Você tá tranquilo Mas seu amiguinho aí Já complicou um pouquinho Mais a situação dele, hein Vixe, então eu tô liberado? Não, você pode ir Vaza, vaza Obrigado, mãe Vaza, mas e aí? Cadê? Tem um... Eu tô aí, rapaz Leva a moto Amanhã eu tiro Pode ficar tranquilo Mas vai liberar a outra Você não escata você amanhã Que a moto na rua aí Você já tá ligado, né? Vai desbaratinado aqui, rapaz Mete o pé Vai, vai, vai Vaza os dois, vai É isso aí Monta até três Se exata